O seu nome faz o seu nome. Rafael Atineves, professor da FAE, pesquisador em transporte. Eu acompanho o sistema de transporte de Curitiba desde 1974. Eu publiquei um livro sobre essa matéria. Nós temos dois pontos a considerar e uma questão a fazer ao representante da URPS. Primeiro, esse modelo de transporte, ele foi viável até a década de 90. A partir da década de 90, ele entrou no processo de esgotamento e tem-se tentado resolver a crise. Foi dito corretamente que há, no modelo econômico brasileiro, o incentivo ao uso individual de veículos. A cidade hoje tem 1 milhão e 100 mil carros para 1 milhão e 760 mil habitantes. Mas esse número não é muito, não corresponde a muito a realidade de 1 milhão e 100 mil veículos, porque tem muita gente que emplaca aqui, mas roda pelo resto do Brasil. Não tem, mas isso... Então, não corresponde bem ao número real, mas é muito caro na rua. Não é significativo no conjunto da frota. Então, essa é uma questão central. Segunda questão que me parece fundamental é a questão da tarifa. Você colocou muito bem que o gestor, a URBIS, não tem dado a devida atenção a essa questão. Quando se coloca novos ônibus, como o Ligerão, isso agrava o preço da tarifa. Qualquer um que queira fazer um diagnóstico da planilha vai verificar. Qual é a vida útil desses veículos? 2.300 veículos rodando. E colocam ônibus que tem um custo operacional. Segundo o custo operacional, colocou muito bem a apresentação da NTP, não dá para comparar situações incomparáveis. O custo operacional de São Paulo é um, o de Curitiba é outro. Curitiba é uma cidade plana, canaletas, aí eu concordo com você, portanto, o custo aqui é muito mais baixo. O que não é transparente é a planilha. E há um problema que vem desde os anos 70, que foi o modelo autoritário, a ditadura militar e as intervenções da ditadura que fez o modelo. E até hoje a população está excluída da decisão. Perdão, sua pergunta. A pergunta é essa. Quais medidas a URBIS está tomando para reduzir a tarifa e não agravá-la em 13% enquanto o trabalhador está gastando em torno de 20% para o uso do transporte? Nós temos hoje mais de 30% da população anda a pé nas grandes cidades. Pesquisa da NTP. Curitiba não é diferente. A pobreza está no cinturão. E a pobreza não tem recurso para usar esse sistema de transporte. Muito obrigada. Bom, novamente uma... Obrigada. 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 Obrigada.